O Hospital da Unimed promoveu um ciclo de palestras com o objetivo de aprimorar ainda mais o atendimento prestado ao usuário do plano. Uma das convidadas foi a doutora em enfermagem pela USP, Maria Júlia Paz da Silva, uma das profissionais mais renomadas do país, que em sua palestra falou da importância da humanização e comunicação no setor da saúde. Você sabe que eu fiquei muito honrada com o convite em primeiro lugar porque eu nasci em Rio Claro, nasci na Santa Casa de Rio Claro, então eu fiquei muito contente. Depois, fico muito feliz que a Unimed tenha dado a oportunidade das pessoas refletirem sobre a importância de cada um no cuidar. Porque quando as pessoas vêm buscar a área da saúde, elas não estão firmes, elas estão enfermas. E quem está enfermo precisa que as pessoas ao lado dela lembrem-na que tudo passa. E que possam, com a própria presença de cada um, fazê-las recordar que tem alguém que pode estar com elas nesse momento difícil. E pode ajudá-las nas suas necessidades básicas, entendendo que ela é mais do que qualquer doença. Nenhum de nós é um câncer. Nenhum de nós é uma cirurgia. Nós passamos por processos que fazem parte da vida e da morte de cada um de nós. E é importante que as pessoas se sintam remédio. Que elas saibam, além de conversar com as pessoas, com o seu rosto, com as suas posturas, com os seus gestos, com as suas expressões, ancorarem dignidade, ancorarem respeito, ancorarem autonomia naquilo que o outro é, que é muito mais do que um ser físico, do que pura fisiologia. O mês de abril foi instituído pelo Ministério da Saúde como período para se trabalhar o tema segurança do paciente. Uma preocupação diária do hospital. A gente constrói isso com muitas reuniões, com muitas conversas. Não adianta nada a gente ficar punindo, porque trabalhar na saúde não é fácil. Mas a partir do momento que o profissional decidiu trabalhar na saúde, ele tem uma missão. E a missão dele é zelar pelo paciente. É isso que a gente tem trabalhado. É a conscientização. É saber qual é o meu papel dentro da instituição. É isso que a gente tem trabalhado muito. Através de como? Através de palestra, através de treinamento. Através dessa conscientização mesmo. É saber qual é o meu papel dentro da instituição. A missão é o meu paciente. É cuidar do meu paciente. Através de palestra, através do paciente. Através de palestra, através do paciente. Através de palestra, através do paciente.